O Comitê de Combate à Dengue realizou na última reunião, ontem né, mas o clima não foi tão amistoso por conta dos números de casos confirmados, inclusive com óbitos registrados aqui em Três Lagoas. Confira a reportagem. A última reunião do Comitê de Combate à Dengue foi realizada nesta quinta-feira, às vésperas da estação mais quente e chuvosa do ano, e com o vírus novo circulando no estado vizinho. Os órgãos de saúde estão preocupados. Por isso, o recesso de final de ano não vai ser de folga e sim de muito trabalho. 2023 foi um ano que Três Lagoas registrou muitos casos de dengue, inclusive com óbitos. Por isso, as ações continuam neste final de ano. Como explica, Georgia Medeiros de Castro, presidente do Comitê de Combate à Dengue. Tivemos várias ações organizadas no município para realizar a prevenção e orientação às arboviroses. Em março, passamos por um surto muito grande no município, com muitos casos, onde foram direcionadas várias ações, tanto em instituições, escolas e até mesmo assim na cidade. É época de verão, época de chuvas, onde pode ter maior número de casos humanos e devemos evitar os locais com foco gerador de mosquito. Enfim, evitar a água parada, vistoriar os quintais semanalmente. Três Lagoas contabiliza até o momento 9.243 casos notificados de dengue, 4.642 confirmados e 6 óbitos. As residências continuam sendo a principal local do foco de dengue, seguido por comércio e terrenos. Em relação à chikungunha, estão 10 casos confirmados e 3 de zika, sem nenhum óbito contabilizado. Somente no ano de 2023, Três Lagoas registrou mais de 4 mil casos confirmados de dengue. E a preocupação agora é com o vírus do tipo 3 e 4, que já foram notificados nos municípios próximos a Três Lagoas do estado vizinho São Paulo. Agora nós temos uma preocupação muito grande, porque chegou, foi identificado o vírus tipo 4 e o vírus tipo 3 no estado de São Paulo. E é muito próximo, é fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então devemos fortalecer e aumentar as ações de prevenção. O comitê é formado por vários setores da saúde pública e outros órgãos. É de competência do comitê acompanhar e estabelecer estratégias de ações voltadas à prevenção e controle das arboviroses. Planejar continuamente as atividades de combate à dengue, zika vírus e chikungunha. E criar estratégias para o alcance de respostas rápidas frente às epidemias. E por conta do verão, que o comitê já começa a planejar ações de prevenção para 2024. Uma delas é que o setor de endemias deva continuar com as visitas domiciliares, vistoria nos bueiros, recolhimento de pneus e entre outros. As organizações do comitê serão agora, após essa reunião. Então está sendo explanado pelos técnicos todas as informações que foram realizadas. E o que se pretende é que no final sejam feitas algumas propostas e ações. Ontem mesmo teve o dia D do combate à dengue, zika e chikungunha. Uma ação que participou várias instituições, foi na feira municipal ontem. E esse mês nós temos quatro casos positivos com 80 notificações. É um número pequeno, mas cabe relembrar que estamos na época do verão e as chuvas virão. Então devem ser reforçadas as ações.